É turma, quanto tempo, quanto tempo eu não fazia estes vídeos, mas a hora chegou, e no vídeo de hoje tem, batalha animal, eu sou o Max, e este é o canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades, e se você curte esse quadro, então dê aquele like e se inscreva no canal, e não deixem de me adicionar no facebook, o link estará abaixo na descrição, Turma, antes de darmos seguimento a este vídeo, irei dar mais um aviso, o canal Papo Variado, não apoia qualquer tipo de maus tratos a animais, recado dado, agora vamos ao vídeo Essa batalha animal, será bem estratégica, pois os animais envolvidos, serão bem calculistas, Leão do Cabo vs Leopardo das Neves Olha, esse Leopardo das Neves foi o campeão de pedidos aqui do canal de batalhas animais, muitas pessoas pediram por uma batalha com o Leopardo das Neves, se eu for atender todos os pedidos, eu acho que vai dar mais de 10 batalhas, eu irei atender a todos eles, no devido tempo é claro Mas essa luta pessoal, não será apenas de 1 Leão do Cabo, contra 1 Leopardo das Neves, mas sim 3 Leopardo das Neves, contra 1 Leão do Cabo Isso mesmo que vocês ouviram, 3 Leopardo das Neves, contra apenas 1 Leão do Cabo, porque vocês bem sabem que no X1 não dá para o Fantasma das Neves não, o Leão do Cabo é muito maior e muito mais forte E na verdade, qual é a graça de fazer um vídeo que todos já sabem o resultado, então, bora inovar pessoal Agora pessoal, vamos falar um pouco do primeiro combatente, o famigerado Leão do Cabo Ele era considerado o terror das planícies da África do Sul, era um predador furtivo e muito inteligente, extremamente oportunista Os machos eram maiores, medindo até 3,35 metros de comprimento e pesavam cerca de 320 quilos Devido ao clima mais frio e seco, os Leões do Cabo dispunham de menos presas que os Leões do resto da África E por essa razão, eram menos abundantes, e não formavam bandos Levavam uma vida solitária, como predadores oportunistas Um fato interessante sobre eles, é que suas pernas eram proporcionalmente menores, se comparadas a outras subespécies de Leões Na verdade pessoal, eles tem até muito em comum com o Leopardo das Neves Pois os Leopardos das Neves, são animais solitários, frios e calculistas também E já que já estou falando do Leopardo das Neves, agora vamos dar alguns dados sobre eles Também conhecido como o Fantasma das Neves Se comparado ao Leão do Cabo, o seu tamanho é mais modesto Eles costumam possuir de 1,21 a 1,52 metros de comprimento A sua cauda mede 91 centímetros, e seu peso varia entre 27 a 54 quilos Esse animal possui a proeza de saltar 15 metros horizontais Isso é muita coisa pessoal, é um alcance impressionante Além disso, a sua enorme cauda lhe dá um equilíbrio surreal E embora seja menor do que o Leão do Cabo, isso não faz dele inferior Pois esses animais abatem presas muito maiores do que eles Mas agora chega de enrolação e vamos à luta Como eu sempre aviso a vocês, isso é uma luta fictícia e com roteiro O objetivo aqui é apenas se divertir Agora viajam comigo para um cenário onde essa luta irá acontecer Um Leão do Cabo, vaga faminto, sem opções, decide ir para as montanhas do Tibete Obviamente uma situação hipotética onde o Leão do Cabo habitasse na Ásia Não estou dizendo que de fato o Leão do Cabo habitou perto do Tibete Nada disso Então em busca de alimentos, o Leão do Cabo faz essa aventura Mas lá pessoal, infelizmente a comida é ainda mais escassa do que nas planícies Ele vai descobrir da pior forma que as montanhas não são habitadas apenas por presas Então o Leão vê a carcaça de um carneiro azul e vai sedento até ela Mas em sua frente surgem três Leopardos das Neves e a luta começa O Leão do Cabo tenta atacá-los e eles se esquivam com muita facilidade Pois são saltadores melhores E ainda mais estando no habitat deles, eles têm uma vantagem muito maior Então os Leopardos abrem mão dessa vantagem e decidem atacar Pois para qualquer felino não é bom que um combate se prolongue E isso foi um erro para eles Pois no mano a mano é complicado Um dos Leopardos é gravemente ferido pelo Leão Mas não recua E é aí que o fator conjunto faz toda a diferença Enquanto o Leão do Cabo foca no Leopardo das Neves que está ferido Os outros dois começam a flanqueá-lo E com as forças somadas acabam dominando o Leão do Cabo E o mesmo é finalizado E os vencedores desta batalha animal são Leopardos das Neves Bom pessoal, essa é a minha humilde opinião Embora seja mais forte Eu acho que um Leão do Cabo não tem chance contra três Leopardos da Neve Ainda mais em seus territórios O Leão é mais forte pessoal Mas os Leopardos das Neves já foram avistados matando jumentos e cavalos sozinhos Esses animais são bem maiores do que os Leopardos Então eu acredito que três deles venceriam Com um Leão sozinho sim Mas essa é a minha opinião Gostaria muito de ver a de vocês nos comentários abaixo E se gostaram desse vídeo pessoal Deem aquele like, se inscrevam no canal e me adicionem no Facebook E lá me indiquem novos temas de Batalhas Animais Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.